Fala galera, beleza? Desculpa os dois últimos vídeos, eu tava com o braço em cima do headset, apertei o mudo Desculpa gente, mas é só seguir, são links, basta fazer o cadastro, não é link, você é telegram, não tem muito mistério, tá? Vocês só não vão escutar a minha bela voz de roxinol jamaicano sobre os vídeos, mas nesse aqui já dá pra escutar, beleza? Então vamos lá, airdrop pra terminar dia 14 de março, que a gente tá dia 11, já tá em cima, tá? Vai pagar 100 SFP, 50 doleta pela promessa deles aí, tá? É 1 por meio ou 2 por 1, será? Não sei Ações necessárias, ingressar no telegram e completar as tarefas, né? Basta se cadastrar no telegram e enviar a sua carteira BEP20 através do boot de telegramas e pronto A parte fedorenta, olha que legal que ele escreveu, e eu traduzi, isso aqui é em inglês A parte fedorenta é que você precisa ter pelo menos 5 referências, mano A parte triste, né? Fedorenta, adorei, vamos começar a falar essa palavra aí Por algumas dificuldades, então vamos começar esse boot aí Então a primeira parte que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, SafePal SFP, é que ela tá valendo 10 dólares cada token, mano, será que vai pagar mesmo? Não sei, vamos ver, quer dizer que já subiu o preço aí depois do que ela foi anunciada no airdrop, né? Agora, se esse airdrop é de verdade ou não, como eu sempre falo, não sei se é Vamos tentar fazer, vamos ver Lembra de não pagar nada, porque você airdrop, telegram principalmente, você não tem que pagar nada A não ser que seja algum boot de investimento, alguma mineradora Mas airdrop não se paga, airdrop é o que o site dá pra você, beleza? É lógico que tem exceções de airdrop, mas aí vai ter muito mais gente falando sobre o tema Que vai ganhar na hora Vai mostrar algum site que vai dar alguma segurança pra vocês Mesmo assim é inseguro, certo? Então vamos lá, comecei a airdrop, cliquei no join airdrop Fiz o captcha, passei pelo captcha, entrei no canal E apertei Done Agora ele só tá pedindo a carteira Só que eu não quero pagar nenhum tipo de gás Então eu já vou ver qual que tá negociando E olha que bonito eu tenho na Binance A gente vai abrir um link na Binance agora Binance, deixa eu me arrumar na cadeira que eu tô deitado Vamos ver se eu preciso deslogar Acho que não, acabei de logar É isso aí, não preciso deslogar não Vamos lá Deixa eu pegar a moeda aqui E SFP Dá uma olhada, ó, safe palm Então eu só pego aqui, ó, já vai cair direto aqui pra eu poder tá negociando Melhor coisa que tem, hein, mano Copiei Vou voltar pro boot Se o boot não for nenhum scan, ele vai pagar dentro da minha Binance E vocês podem escolher qual que vocês queiram trabalhar, tá? Por volume, vamos pensar em volume Quem tá melhor aqui é essa VCC, certo? Por preço, vamos pensar em preço Quem tá pagando mais É essa Giotos Só que é o volume dela Só 17 reais Então A Binance tá em segundo Por volume dessa moeda Tá, tá escrito right aqui Então deve ser Sei lá, tem liquidez Melhor coisa aí E deve ser que ela tá aceitando essa moeda E essa aqui não Porque não tem a confiança O nível de confiança Nem baixo Só tem alto E mais nada Esse foi o airdrop mais difícil Que a gente fez até agora, mano E dá tempo Tem 5 dias aí pra fazer Então eu já vou pegar o Bitly Vamos pro Bitly Vamos colar Minimizar essa super tela que tem aqui Copiar E já tenho mais um link pronto pra vocês Beleza? Vou terminar esse vídeo Hoje eu não posto mais nada Tô muito mal, mano Vocês não tem noção Quando a pessoa começa a cair Debilitadamente ruim Ai, que horrível Espero conseguir tomar uma cerveja hoje Pra voltar às energias Pra ficar mais forte pra amanhã E ter mais saúde e vitalidade À base de álcool no meu corpo Beleza? Gostou da dica aí? Das duas, né? Da parte da saúde também Que é muito importante Se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!